MÚSICA 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 Pra me fazer repensar no que eu disse antes É que eu fingi não querer Mas já era A vida sempre coloca a gente em perigo E você com certeza é o meu preferido E é só um toque seu Já era Já era de se esperar, não é? Quem se faz de forte costuma ter medo da dor Mas olha que loucura, né? Te vi e os meus olhos mudaram de cor Bem antes da gente dar nome já era pra sempre E eu com medo de ser Mas quando eu falo de amor pra ele É pensando em você Só você Bem antes da gente dar nome já era pra sempre E eu com medo de ser Mas quando eu falo de amor pra ele É pensando em você Bem antes da gente dar nome já era pra sempre